O João Vítor, desde pequeno, se interessou pelo mundo da música. Foi ouvindo Luan Santana que ele começou a cantar. Chego em casa, dou de cara com sua foto. Uma ducha e um vinho pra calmar. E eu penso que vou partir pra outra logo. Mas quem é que eu tô tentando enganar? Nosso programa não era Galinha Pintadinha, essas coisas. Era DVD do Luan Santana. Então a gente ficava dentro do quarto com o DVD do Luan Santana ligado. Que era uma vez, duas vezes, de novo, três vezes. A família logo percebeu que o menino tinha talento e levava jeito para ser cantor. O Rodrigo, que é pai do João Vítor e é músico, ajuda a desenvolver o filho em um estúdio que ele construiu na casa onde eles moram. O João tem talento, Deus deu isso pra ele. Porque foi Deus que deu o talento pra ele. Então eu falei, vou começar agora a colocar outros estilos de música, outros gêneros musicais. Pra que ele conheça. Se ele vai gostar, é a opção dele. E desta forma eu fui buscando. Apostando no talento e no carisma do filho, a família do João Vítor inscreveu o cantor Mirim no programa Raul Gil. Mas foi a produção do programa Silvio Santos que chamou o menino para um teste. Aí a cidade inteira se mobilizou para ajudar. Do padre até a dona da loja de roupas. Valparaíso se uniu e o João Vítor passou no teste. Agora ele tem uma rotina de gravações com o Silvio Santos no quadro O Dono do Trono, onde o João Vítor virou um destaque. O que que teu pai faz? Meu pai é músico. É músico? É. O que que ele toca? Ele toca piano, violão, ele canta. Ah, ele também canta? Sim. E você vai seguir a carreira do seu pai? Vou. Seu pai ganha bem? Ganha. Tem certeza? Absoluta. Ah, a tua mãe tá contente com ele? Tá. Tá bom. Ele tá aí hoje no auditório? Tá. Como é que é o Silvio Santos de perto? Posso falar mesmo? Deve a verdade. Desculpa, você é horrível. A gente tá falando de beleza, né? Tem. Bom, pediu pra eu falar a verdade. Ele não é bonito não? Não. Por que, senhora? A gente... Maquiagem. Maquiagem? Tem bastante. Tem. Imagina você tirar aquela maquiagem toda. Tem um monte de pintinho, tá? Tem um monte de pintinho aqui. Eu já vi uma foto dentro da maquiagem. É, né? É. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. A mãe fica ali no auditório com o coração aonde? A mãe fica com o coração... Eu nem sei onde. Saindo pela boca. Uma emoção incrível, porque tão pequenininho, com oito anos de idade, vivendo sonhos de um adulto, assim, né? Muita gente quer ter essa oportunidade. É uma competição, óbvio, uma competição. E os nervos, a flor da pele, né? Então, assim, mas o João tirou de letra, assim, eu falo que é talento. E talento que Deus deu a ele, né? A fama do João Vitor já chegou até a escola onde ele estuda e que fica em Guararapes. Gente, o João Vitor tá aí? Sim! Cadê o João Vitor? Olha ele aí! Rapaz, você é bem conhecido aqui na escola também, hein? Sim! Vamos pra aula, então? Vamos! Na sala de aula, o João parece mais tímido do que no palco, ao lado do maior comunicador do país. E olha que por aqui, todos estão torcendo por ele. Ele cantou muito bem e eu gostei muito. Você viu que ele sentou no trono? Sim. Quer dizer que realmente os jurados gostaram dele. Você sabia que ele continuou na disputa? Sim. Vai torcer por ele até o final? Sim. Vai torcer por ele até o final? Sim. Se ele for campeão? Eu vou gritar muito. Vai gritar muito? Uhum. E olha, você senta pertinho da carteira dele aqui, ele vai ouvir. Uhum. Eles ficaram extremamente eufóricos, estão torcendo bastante. O João Vitor já virou ídolo, né? Então, eles todo tempo ficam atrás do João Vitor, querem saber como é que é, como é que é o Silvio Santos, como é que é a televisão, como foi a gravação, quem escolhe as músicas. Eles têm muitas curiosidades, né? A razão da timidez do João na sala de aula é que era dia de prova de português. Cheguei aqui, você ficou nervoso? O que aconteceu? Ah, tô com vergonha. Não, não é vergonha não, eu sei o que é. O quê? Você tem prova hoje. É isso. É prova do quê? Português. Você estudou? Estudei. Ah, então tá tudo certo. Você estudou, vai tirar nota. Vou tirar cinco. Cinco? A prova vale cinco, a prova vale cinco, então tá ótimo, tranquilo. Boa prova pra você, viu? Beleza. Depois da gravação da reportagem, descobrimos que o João Vitor foi muito bem na prova de português, tão bem quanto ele se saiu no palco, ao lado de Silvio Santos. Pra mim, o João Vitor não só chegou, como encarou e desbancou meus 50 pontos são para João Vitor. Esse menino vai longe, então hoje meus 50 pontos é do João Vitor. João Vitor. João Vitor está com 100. Venceu o João Vitor. Obrigada.